Bom, no Vida no Campus de hoje, a nossa personagem vai contar um pouquinho da sua longa trajetória que começou ainda no Conservatório Goiano de Música, uma das cinco primeiras faculdades a integrar a Universidade Federal de Goiás. Meu nome é Maria Lucie Veiga Teixeira e sou professora aposentada na Universidade Federal de Goiás. Eu fui uma das professoras fundadoras da Universidade. Nós fomos cinco pessoas. O maestro Jean-François Dullier, era um maestro belga, que morava aqui em Goiânia. Belquise Penciere Carneiro de Mendonça. Dalva Maria Pires Machado Bragança. Maria Luísa Polva da Cruz. E eu, um ano depois, passou a integrar o corpo docente também, a Maria das Dores Ferreira de Aquino. Como nós éramos poucos professores, nós éramos só os seis, nós lecionávamos, além do instrumento, também a parte de teoria e solfejo, história da música, as diversas disciplinas que constituíam o currículo. Nesse tempo foi um trabalho, assim, muito intenso, porque as aulas eram individuais. Então, cada aluno tomava mais ou menos uma hora de aula com o professor, semanalmente. Como eu tinha feito o curso de regência com o professor, o maestro Vila Lobos, em 1952, no Rio de Janeiro, eu passei a querer trabalhar com o coral. Eu fui a dirigente do coral durante 28 anos. E esse coral viajou por vários estados do Brasil e também participou do encontro internacional de corais no Rio Grande do Sul, em 1974. E o coral da Universidade Federal de Goiás, como participante, foi um dos corais escolhidos, premiados, para a apresentação de encerramento daquele encontro. E quando o coral fez 25 anos, foi o jubileu de prata do coral, nós fizemos um recital e depois, em 1983, eu me aposentei.